Olá, tudo bem com vocês? Passando com uma receitinha maravilhosa, gente. E a gente vai fazer aqui hoje um donut, que dá pra vocês usarem em várias épocas do ano. E dá até, quem sabe, pra aproveitar aí no final do ano, né? Vou deixar aí por conta e risco de vocês. Vamos comigo? Antes de começar a nossa receita, se você não é inscrito no canal ainda, vai lá no nosso canal, lá onde tá inscrito, inscreva-se, clica nele. E aproveita e vai lá no sininho de notificação, pra você não perder nada do que acontece aqui. E bora pra nossa receita, vamos lá. Aqui eu tenho leite, gente, leite morno, tá? Aquele leite que se você enfiar o dedo, você aguenta, não pode ser quente, senão ele vai matar nosso fermento. E como a gente tá trabalhando com fermento para pão, que é o seco, a gente tem que tomar cuidado. Ó, eu tô usando esse aqui, mas vocês podem usar da preferência de vocês. Um sachê de fermento. E agora eu vou colocar, gente, o açúcar. Qual é a função do açúcar? Alguém aí sabe levantar a mão e me conta? Escreve aqui embaixo. O açúcar vai alimentar o nosso fermento. É ele que vai fazer o nosso fermento ativar e crescer. Aí isso aqui vai formar uma espondinha, eu vou mostrar pra vocês. Açúcar, eu vou mexer, ó. Dá uma olhadinha. Quando ele começa a espumar, olha que legal, Erika. Quando ele começar a fazer bolinha, é porque tá ativando ele, ó. Tá vendo? Ó as bolinhas, tá vendo aqui? Dá pra ver as bolinhas? É porque o nosso fermento tá sendo ativado. Agora que o nosso fermento já tá se alimentando, crescendo, ficando forte pra gente poder jogar nossa farinha e o restante dos ingredientes, a gente vai deixar ele aqui formando uma esponjinha. Vocês vão ver como que é isso. Eu coloquei um plástico aqui em cima, um filme plástico, mas vocês podem colocar uma toalhinha. Só pra gente deixar ele esquentar um pouquinho. Hoje tá calor, ele vai desenvolver rápido. Olha aqui, Erika. Olha como ele já tá mudando de cor e olha como ele tá fermentando. Mas ainda não tá bom. Deixei ele esfumando um pouquinho, olha. Ó como já fica diferente a textura dele. Ó o cheiro, sem cheiro, Erika. Viu daí? Olha aqui. Olha isso, Erika, ó. Olha a esponjinha que eu falei, viu? É assim que tem que ficar. Dá pra fazer na mão? Dá. Só que tem que sovar muito pra ele ficar com a massa bem levinha. Então como eu tenho essa batedeira aqui, a minha já é bem antiguinha, eu vou fazer nela mesmo, tá? Não esquece, tem que ser esse tipo de batedor, que é o gancho, que é o que bate massa, tá? Então vamos lá? Agora eu vou juntar aqui. Eu acrescentei a gema, mas todos os ingredientes vão estar aqui no box de descrição pra vocês ficarem sossegados, tá? Agora eu vou colocar aqui manteiga. Acho que ela até gelou, porque ela tava a temperatura ambiente aqui. Vou colocar a nossa baunilha e uma colherzinha de sal. Agora a gente vai bater um pouquinho isso aqui, só pra misturar. Só um detalhe, a farinha a gente vai colocando aos poucos, porque às vezes a marca da farinha, a umidade, a manteiga, ela pede às vezes menos farinha do que a quantidade que a gente colocou aqui, ou mais. Então vamos colocando aos poucos, ó como tá aqui. Eu não coloquei tudo ainda, agora eu vou colocar as colheradas. Olha essa massa, gente, ó. Ela tá bem fofinha, ela tá desgrudando. Ela só pega um pouquinho, ó. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Sobrou isso aqui de farinha. Poderia ter sobrado mais, como poderia ter faltado. Como é que eu sei? Porque a própria massa vai pedir. Ela chegou nesse ponto, sem precisar colocar mais farinha, e é isso que eu quero. Então, coloca devagar a farinha. Não vai colocando de uma vez, senão ela pode ficar dura. Aí perdeu a massa, gente. Ou então fica um dano mais duro, tá? Agora eu vou pôr isso daqui pra crescer. Nós vamos deixar dobrar de volume. E aí eu mostro pra vocês. Olha a nossa massa, gente, que bonita. Vou fazer uma bolinha aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho de farinha. Vou colocar no fundo aqui, olha. Vou colocar a nossa massa. Vou virar um pouquinho aqui em cima. E vou fechar aqui com o nosso plástico filme. Olha, se o meu tô capta. Pode pôr um pano de prato também. Pode colocar uma toalha. E daí, coloca dentro do forno. Não com ele ligado, gente. Só pra ele ficar guardadinho lá. Pra ele poder crescer, ficar bem abafadinho. Vou deixar crescer e volto pra mostrar pra vocês. Nossa massa cresceu, olha, gente. Ela dobrou de volume. Mais que isso, ó. Olha aqui, vou tirar o ar dela. Olha, olha que massa. Mais fofinha, ó. Parece que não deu certo, mas é assim mesmo. Acabei de passar álcool aqui na nossa bancada. E a gente vai trabalhar aqui em cima, ó. Vou colocar só um pouquinho de farinha. Olha que massa bonita, gente. Olha isso. Agora eu vou dar só uma mexida nela. Gente, essa massa tá muito fofinha. Tá linda essa massa. Agora eu vou cortá-la no meio aqui, ó. Coloquei nossa massa. Metade da massa no bol. Coloquei aqui, gente, ó. E dentro. Tá? Deixa ela descansando aqui. Vou até pôr esse plastiquinho por cima. Porque eu não quero que ela receba. E vamos trabalhar com essa. Essa massa dá bastante dano, viu? Pode preparar aí. Esquece o dia, porque vai dar bastante. Olha, gente. Eu tenho um aro aqui em casa. Mas vocês podem cortar com a boca do copo. Com o que vocês tiverem aí, tá? Esse daqui, depois eu marco pra vocês quanto que tem de centímetro. Esse eu vou fazer aquele, sabe? Fechadinho. Não vou fazer rosquinho com ele. Se eu quisesse fazer rosquinho, eu podia vir aqui, ó. Furar o meio e tirar. Mas eu vou mostrar outro cortador que eu tenho pra vocês. Tem que tomar cuidado, senão ele fica meio torto, tá? Que ainda dá pra fazer mais, ó. Eu deixei na espessura de um dedo. Agora a gente vai deixar ele crescendo. Enquanto eu vou terminando os outros. Que eu vou fazer as rosquinhas agora. Aí quando todos estiverem prontos, a gente vai fritando. Ela tá muito boa essa massa. Gente, eu tenho esse molde aqui. Mas vocês podem usar dessa forma, ó. Vou explicar pra vocês. Eu vou fazer com esse que eu comprei. E eu também posso fazer com esse que a gente tava usando agora. Aí eu pego um bico de confeital. Pode ser um círculo menorzinho que vocês tiverem aí, ó. E eu venho aqui. Gente, fica igual, tá? Não precisa ter um molde. Dá pra fazer do mesmo jeito que vocês tiverem em casa. Acabei de fazer a rosquinha. Olha que gracinha. Eu vou deixar 15 minutos. Esses 15 minutos é o tempo que eu vou esquentar o óleo. E a gente vai começar a fritar os donuts. Que são aqueles fechadinhos. Certo? Então 15 minutos descansando. Nosso óleo já tá quente. Eu até baixei um pouquinho que ele não pode ficar muito quente. Elas cresceram demais, gente. Olha. Tá muito fofinha a massa. Agora a gente vai fritar aqui, ó. Eu vou fritar todas. E assim que terminar eu volto com vocês. Vou deixar bem encoradinha. Agora eu tô fritando as rosquinhas, gente. Eu tomei o fogo de médio pra baixo. Pra elas não ficarem muito queimadas, olha. Olha que coisa bonita que tá ficando. Acabei de fritar as rosquinhas e os donuts. Deram 13 rosquinhas e 9 donuts. Eu derreti 200 gramas de chocolate branco. Aí eu dividi em 3 partes. E eu vou colorir cada um com uma cor diferente. Corante de chocolate. Esse corante aqui, ó. De chocolate. E eu vou colorir. Vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar de pouquinho. Não coloca de uma vez, não. Só ele fica muito forte. Com o chocolate ainda meio quentinho, a gente vai decorar. Porque senão ele não vai grudar, tá? Gente, esses confeitos aqui, aqueles coloridinhos. Eu mesmo coloquei glitter e um pozinho dourado. E ele ficou dessa forma. Olha que bonitinho. Esse aqui era o branquinho, gente. Que eu colori com rosa. Olha como ele ficou bonitinho. Olha, eu posso pegar o donuts. Passar ele. Deixe em pó. Ou eu posso pegar e passar no açúcar gelado. Não é açúcar confeiteira. É açúcar gelado, gente. Esse açúcar daqui, ele não desmancha, não derrete. Ele vai ficar assim, coloridinho, ó. Agora pra rechear, eu tinha Nutella no meu armário. Então eu vou usar. E eu tinha um pouquinho de frutas vermelhas. Que eu usei num bolo que eu fiz aqui. E tava congelado. Então eu vou furar e vou rechear eles, tá? Vou pegar esse aqui, ó. A massa é tão fofinha que parece que a gente vai quebrar. Você sentiu ele estufando? Aqui, ó. Olha o barrigão. Meu Deus, meu Deus. Isso aí vai ficar enorme. Vou terminar de rechear e volto com vocês pra gente experimentar. Gente, eu não vejo a hora. Agora, gente, a melhor hora. Alguém pediu uma encomenda aí? Então se prepara. Prepara o coração. Olha isso. Maravilhoso, né, gente? Eu fiquei apaixonada. Além de lindos, tão deliciosos. E nada como experimentar, né? Que é a melhor hora. Então vamos lá? Vou abrir pra vocês verem o tanto que ele tá macio. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Olha isso. Meu Deus. Então agora eu tô ficando por aqui porque eu vou experimentar. E eu sei que eu não vou voltar tão cedo falar com vocês. Então, gente, até a próxima e fiquem com Deus. E eu sei que eu tô ficando por aqui porque eu tô ficando por aqui porque eu tô ficando por aqui.